Super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Aplausos 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 Apita o árbitro e começa a partida. Felipe Jonathan O futebol está muito burocrático, muito toquinho, pouca evolução. Meteu o bico lá para frente. Procurou alguém ali na frente. Buscou o companheiro pelo alto. E ele chega para fazer o corte. Marinho Léo Léo Lucas Passe para frente. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Felipe Jonathan resolveu se mandar pelo lado esquerdo. Gostou Foi uma boa chance hein, quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol não. Felipe Jonathan Olha ela lá, subiu alto e tocou na cabeça O cruzamento foi legal, a cabeçada que foi ruim O Fortaleza, por enquanto está se livrando mais da base da sorte Do que da competência e da capacidade Foi uma grande jogada pelo fundo, um belo cruzamento Dessa vez a bola não entrou, um certo até Léo José Wellison É agora Recebeu em condições de avançar Rodrigo Oswaldo Vem o passe Mandou ali na marca do pênalti Marinho Acabou o primeiro tempo Ainda não há gols no jogo, vamos para a segunda etapa Bola em jogo para o segundo tempo Olha Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam Fez uma bela jogada Agora vai tentar entrar na área Chegou na marcação e recuperou a bola Rodrigo Decidiu jogar pela ponta Marinho Marinho Iago Pikachu Enganou a defesa Cruzamento Cruzamento de Iago Pikachu Que foguete Foi uma boa finalização Não entrou por pouco Que fase hein Fez tudo certo e mandou a bola na trave A metida de bola Vem a batida Gol Ele não inventou muito Foi lá e botou para dentro É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada Mas quando você tem um cara que sabe finalizar Fica tudo mais fácil É talento e também é treino Ele erudou a jogada Não tinha outra saída Pênalti Tudo que o time menos precisava Era um pênalti para o aniversário Gol Com calma Para ampliar a vantagem Ele mostrou muita calma na hora da cobrança Pênalti não é loteria É quando um cara bate com tamanha frieza Gol ele de um lado Bola do outro E eles conseguem ampliar a vantagem Pois é Preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer para você né Mandou um balão lá para frente Ele estava esperto no lance hein Meteu a bola para frente Marinho Abriu o jogo pela ponta Olha o drible Iago Pica Pinteu para o gol Perdeu Que fase a dele hein O time que está perdendo por dois gols de diferença Não pode perder uma chance como essa Desarmou o adversário E saiu com ela Marinho Chegou no carrinho Mas pegou só a bola Segue o jogo Bola enfiada pelo meio da defesa Bola enfiada entre a marcação A batida Gol A goleada só aumenta Que fase Com três gols na frente Já dá para comemorar Um gol com muito estilo Golaço O craque é aquele que anteveu o lance E esse sabia tudo antes que a bola chegava Pé no gol Não tinha jeito para o goleiro O juiz encerra o jogo Meu Deus Que goleada Encerrada a partir do que você gostaria de destacar Mauro O Fortaleza Entrou muito tenso Sei lá Parecia que estava morrendo de medo Não só do adversário Mas principalmente dos seus torcedores Acabou jogando muito mal Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting Que me ajudou muito durante esta partida Muito obrigado Mauro Muito obrigado Milton Até a próxima transmissão Obrigado 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 Obrigado